O Centro Música, mano, ele é... Ó, o Instinto Animal, quando nós lançamos, eu lembro que eu estava indo para o aeroporto, é... Estava meio de manhã, eu recebo uma ligação, eu não tinha o telefone dele nessa época, atendia, alô, Zé Henrique? É, é o Zezé. Zezé? Zezé de Camargo. Falei, oi, e aí, cara? Beleza? Normal o cara me ligar. É normal. Todo mundo tem essa história com o Zezé? Não, cara, olha, bicho, olha a grandeza do cara, velho, na boa. Cara, eu acabei de ouvir sua música, que você lançou na Tupi, cara, era Tupi FM, né? Estou te ligando para te parabenizar. Cara, que música grande, que música sensacional, cara, parabéns, sucesso, não tem erro, meu amigo, acredito demais em você, isso aqui. Véi, do nada, mano, o cara liga no meu celular para falar isso. É, ele tem... Cara, é engraçado porque, assim... Você é doido, é doido disso, velho. Eu dei uma mensagem para ele semana retrasada, porque, assim, não tem uma pessoa que não vem aqui e não fale dele. É assim, é Zezé e Daniel. O Daniel está em segundo ainda. Tem um outro que não falou Daniel. O Zezé foi 100%. Sim. E só bem. Eu falei que eu vou dar um jeito de achar uns podres, para ver se equilibra. É só falar bem dos caras, pô. E aí, foi engraçado porque ele tem isso. Cara demais. Nesse dia que eu falei, eu contei para ele que todo mundo conversa sobre ele, fala sobre ele. Ele me chamou no WhatsApp. Ele falou, eu estou gravando uns negócios, dá uma ouvida aí. Você não consegue acostumar. Sim.